Fala galera, vou ensinar pra vocês a fazer um bolo de amendoim sensacional Espero que vocês gostem e assistam aí Vamos fazer agora e mostrar a oportunidade pra vocês, o passo a passo Mas sem falar, só mostrando, tá bom? Tchau 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 Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal Que é muito importante e ajuda muito O vídeo tá assim em pé, porque eu comecei a gravar por Instagram E acabei gravando aqui pro canal também E aproveitei e juntei logo tudo e vai dessa forma mesmo Espero que vocês gostem E um beijão pra vocês E até o próximo vídeo E espero que vocês façam e gostem Espero que deu pra entender também